Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital e vamos dar continuidade no nosso projeto aqui da nossa casa em SteelFrame. Você que está fazendo o curso aí, já está tendo acesso a esse template. Caso você não tenha acesso a esse template com essas ferramentas, com essas famílias, no link da descrição você vai poder ter acesso a essas famílias, a esse conteúdo. Beleza galera? Bom, nós já fizemos muita coisa, né? Nós já estamos aqui já batendo o nono vídeo, tá bom? Então vejam os outros vídeos, né? É importante que você estude passo a passo para você chegar nesse nível de projeto, né? Eu acho que você vai dar uma olhada aqui, se eu tirar aqui essas paredes e ocultar, você vai ver que ele está um processo bem bacana já aqui, né? Veja você, vamos aproximar os fechamentos, as portas, as madeiras e tudo, o colocamento de janela, está tudo bem estruturadinho, bem feito, bem bacana. E agora nós vamos dar continuidade aí a fazer o nosso projeto para ficar bem legal, beleza? Já deixa o seu gostei, se inscreva aí e vamos lá, vamos seguir galera. É o seguinte pessoal, aqui nós temos o nosso projeto e vamos começar a colocar a nossa parte de telha, né? A parte de telha onde vai a estrutura do telhado, beleza? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos fazer um telhado de duas águas, tá? Então nós vamos em estrutura, viga, vamos pegar aqui a nossa treliça, se você não tiver, crie uma treliça de 15, tá? Vamos lá, vamos criar uma treliça de 15, mas vai ter, porque eu já vou deixar pronta, obviamente. Vamos no nosso pavimento térreo, vamos voltar aqui com a nossa treliça. Só que a gente não vai conseguir ver, né? Então nós vamos no pavimento de cobertura, vamos de novo com a nossa viga e a gente consegue ver a nossa viga. Aperta um meio aqui, tá? E vamos colocar ela aqui mais ou menos no meio do nosso projeto e vamos dar um clique, tá? Vamos ver aqui o deslocamento dela, já está com 3,40, tá? Caso o seu não esteja, vamos dar uma olhada lá no nosso 3D e aí ela já vai estar aqui a 3,40, tá bom? Veja você que a gente, nós temos que fazer algumas edições nessa viga. Clicando nela, você vai aqui nessa parte de baixo. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, ela a 7,31, tá? Os montantes que nós queremos aqui vai ser de 7, aqui vai ser de 7 também. A inclinação aqui vai ser de 8%, tá? Vamos trabalhar com a inclinação de 8% e o espaçamento das diagonais vai ser de 0,06, tá? Vamos dar uma olhada aqui. E aí segue a nossa treliça já bem feita, bem colocada, tá? Vamos entrar aqui no pavimento superior, vamos pegar aqui a ferramenta de copiar e vamos copiar essa treliça pelo meio aqui nas nossas paredes que vão treliças, na verdade, né? Vamos clicar nela aqui, eu vou clicar em múltiplo, ao menos não ter que sair da ferramenta novamente. Vamos colocar uma aqui, ó, essa treliça aqui e vamos colocar uma outra treliça aqui, tá? E aí segue o nosso modelo, beleza? Só que aqui, ó, veja bem, veja bem, ela está flutuando aqui, a gente não quer isso, né? Então a gente precisa pegar essa viga que está aqui dentro, vamos aqui no 3D, vamos ver se a gente consegue pegar essa viga aqui de algum jeito, ó lá, peguei ela, é só posicionar o mouse em cima, tá? Vamos na nossa planta de implantação aqui e vamos arrastar a nossa viga até o eixo que a gente precisa, tá? Que é mais ou menos esse aqui mesmo. E aí a gente vai dar uma olhada lá no 3D, ó, saiu pra gente aqui, Vamos fazer aqui a mesma coisa, ó, vamos posicionar, vamos dar um clique, pavimento térreo e aí a gente vai unir uma viga com a outra aqui, flutuante mesmo, tá galera? Vai ser flutuante essa nossa estrutura, tá bom? E aí galera, nós vamos fazer aqui uma edição na parede, tá? Vamos pegar aqui a edição da parede, vamos colocar aqui, ó, na caixinha e vamos colocar essa parede com a altura pra cá, tá? Vamos aqui remover as restrições mesmo e aqui, ó, eu não vou poder fazer o fechamento do jeito que ela é aqui, né? Eu vou ter que jogar essa linha aqui pra baixo, ó, jogar essa linha aqui pra baixo e vamos alinhar aqui, vamos alinhar aqui e vamos morrer com ela, na verdade eu nem vou morrer com ela aqui, tá? Vamos cancelar aqui e vamos fazer isso aqui, ó, pra ela emendar certinho, beleza? Vamos dar um ok, olhando lá na nossa, na nossa viga, ela tá aqui colocada. Veja que essa viga aqui, ela deu uma, ela tá um pouquinho pra fora aqui, vamos ajustar ela pra dentro aqui, pra ela não ficar aparecendo ali no acabamento da parede que nós fizemos, tá? Então ela vai ficar mais ou menos nesse ponto, vamos voltar no nosso 3D, melhorou. Vamos fazer a mesma coisa com essa parede aqui, tá? Só que aqui nós vamos precisar fazer mais desenhos, por quê? Porque eu quero que o meu steel frame esconda a minha viga, né? Ninguém quer uma casa com viga aparente assim, então nós vamos vir aqui desenhando a viga ponto a ponto pra que ela esteja na posição correta, tá? Aqui eu vou pegar o meu aparar e recorrer e aí ela vai ficar dessa forma, pronto, está fechada, tá bom? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vamos editar aqui, né? E vamos modificar esse desenho da minha viga, tá bom? Vamos pegar aqui, a partir desse ponto, vamos fazer aqui a ponta de cima da minha viga, tá? E vamos fazer aqui a parte desse ponto, beleza? E aí eu vou pedir aqui pra ele emendar com essa ferramenta de alinhar as modificações, beleza? Bom, segue aí a nossa casinha aí ficando bem legal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, uma edição, tá? Vamos pegar a partir desse ponto, vamos subir com essa nossa parede até aqui, vou pedir pra remover restrição, exatamente isso, e vamos jogar ela aqui pra baixo, tá? Vamos alinhar agora esse ponto aqui, tá, ó, escondendo o nosso elemento. Vamos jogar aqui, mais ou menos a altura, e agora sim nós vamos pegar a ferramenta de emendar e vamos emendar aqui. Vamos dar um ok, e essa aqui eu só vou subir igualmente essa, que já vai tá ok todo o fechamento com as minhas paredes já colocadas no lugar. Vamos clicar aqui pra ver como é que ficou, ó lá, segue os nossos fechamentos corretos, tá? Caso você queira, você coloque as vigas aqui da forma que você achar melhor, e aí você vai deixar o seu projeto de uma forma bem completinha, bem legal e pronta, né? Agora aqui é o seguinte, galera, vamos na nossa planta de implantação novamente, e eu vou pegar uma viga aqui, deixa eu vir no meu 3D, pegar aqui essa vista pra cá, vamos pegar essa viga aqui, ó, vamos na minha planta de implantação, vamos colocar ela pro meio aqui, tá, ó, vamos jogar, deixa eu pegar aqui o meio dela, vamos jogar ela pra cá, e aí eu vou aplicar ela aqui, ó, tá bom? E aqui eu vou aumentar o deslocamento dela, tá, vamos clicar nela aqui, pra 3,40 como as outras, tá, porque eu vou precisar, obviamente, de uma viga aqui no meio, vamos ver aqui o que aqui deu, não subiu a minha viga do tanto que eu queria, deixa eu ver, hum, ela não tá na altura, né? Então vamos editar, vamos duplicar, e vamos colocar ela como viga central, tá? Colocar ela como viga central, a altura dela eu vou mudar, é, vamos pegar, vamos dar um ok antes, vamos medir essa altura dessa viga que tem aqui, tá, vamos no nosso pavimento aqui de implantação, vamos pegar aqui e vamos cortar pra gente medir a nossa viga ali da, a nossa, né, viga do telhado, tá bom? Vamos entrar aqui, agora vamos lá no corte, vamos pegar a altura que ficou essa minha viga, ó, tá até aqui já, tá vendo? Ela tá com uma altura, vamos pegar aqui no eixo central, ela tá com 79, então vou pegar aqui, vamos, viga central já tá, vamos editar, e aqui eu vou pôr, é, nesse ponto aqui, 0.80, tá com 79 lá, né, mas eu vou deixar passar um pouco, vamos dar um ok, e vamos dar um ok, beleza, segue a minha viga na posição, tá? Mas aí eu tenho um problema, eu não quero que essa viga fique cruzando, né, porque viga, na verdade, ela não cruza desta forma, então nós vamos pegar desse ponto, vamos trazê-la pra cá, tá? Vamos trazê-la pra cá, vamos pegar esta viga, vou trazê-la um pouco mais pra cá, tá? Beleza, agora eu vou copiar essa viga, vamos pegar ela aqui no meio, jogar ela pra cá, tá? Sem movimentá-la, vamos dar um clique nela, porque eu preciso diminui-la, né, que ela não pode ficar ultrapassando, vamos jogar pra cá, tá? E aqui eu vou pegar uma outra ferramenta aqui, né, de copiar, e vamos colocá-la aqui, e aí a mesma coisa, eu vou pegar ela aqui e vou diminui-la, tá? Beleza, galera, estrutura feita aqui no meu modelo, né, ó, já toda casadinha, né, toda estruturadinha, agora, no próximo vídeo, nós vamos começar a fazer a cobertura, vamos começar a fechar esse nosso elemento aqui no projeto, Beleza? Se gostou, já deixa seu gostei, se inscreva no canal, beleza? Dá aquela força pra gente, tá? Espero que você esteja gostando, se quiser ter acesso a este template, no link da descrição você vai poder baixar e usá-lo da melhor forma que você achar, beleza? Um abraço a todos, vou ficando por aqui, valeu, falou, até mais!